Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Dano 275 começando em mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje a gente vai dar um rolezão de bike, eu vou fazer um treininho, tô precisando emagrecer e a gente vai numa área de lazer aqui da minha cidade, eu moro em Piracicaba, a gente tá aí na estação da Paulista, é uma antiga estação de trem onde eles fizeram um parque bonito hoje que é pra crianças brincarem, tem uma pista pra andar de bike, pista né, de andar de bike e mais uma pista pro pessoal correr, caminhar. Então vamos lá agora, vou levar vocês comigo, vou gravar a ida, mostrar como que é lá e depois gravar a volta. Então, partiu! Hoje é o dia mais frio do ano aqui na minha cidade, faz nem sei quantos graus tô fazendo, mas falar na televisão que é o dia mais frio do ano, tava todo agasalhado e agora tirar toda a roupa, colocar esse shortinho e treinar é só pra gente que tá precisando mesmo, porque sem condição, congelando. Agora eu vou encher aqui a bolsinha d'água de água e é muito interessante isso aqui, é engraçado porque, nossa, ajuda muito na pedalada porque, né, você tem água a todo momento, porém uma hora você se toca que você tomou dois litros d'água, aí você precisa ir no banheiro e geralmente não tem banheiro no rolê. Lá onde eu tô indo hoje eu tenho, graças a Deus, mas se não tiver, você vai ter que segurar firme. E pra quem nunca viu, a bolsa d'água é bem fechadinha, ela vai por dentro dessa outra bolsa menor, certo? O negócio aqui de bebê fica pra fora, aí você só destrava e puxa por aqui. E aqui vai as outras coisas, celular, chaves, etc. Aí, ó, todo equipadinho já. Olha que coisa mais linda desse mundo, hein? Aí eu vou colocar vocês aqui, o vídeo passado que eu fiz, o que aconteceu? A câmera não pegou tão bem pra frente porque eu fiquei meio inclinado, aí eu ajustei aqui o suporte e vamos ver se hoje saem legal as imagens. Eu ia correr também lá no espaço, porém eu machuquei meu pé, faz tempo que esse pé meu tá machucado, ele não tá melhorando. Enfim, partiu. Ó, essa aqui é a minha bike, pra quem não conhece, é uma Caloi Velox. Acredito que é a bike mais simples e barata do Brasil. Tô usando ela mesmo, se alguém ainda não conhece, tá aí. E eu já dei uma equipadinha nela, né? Se alguém caiu aí de paraquedas, coloquei ferramentinha, farolzinho, né? Velocímetro, o velocímetro meu, no vídeo passado, quem acompanhou viu, ele tinha parado de funcionar. Eu modifiquei aqui os cabos, as coisas, não sei se voltou. Vamos zerar ele aqui e tomara que ele funcione pra gente saber o quanto que a gente vai andar hoje. Ah, pessoal, e outra coisa também, no vídeo passado eu falei que ela tava com jogo, eu achei que era na suspensão. Galera, eu não entendo tanto, tá? Eu nunca mexi tanto com bike, mas eu tô achando que... Ó, ela tá com uma folga, eu não sei se é a caixinha aqui de rolamento, que na verdade é umas esferinhas, né? Não é rolamento. Ou se é na suspensão, tipo, eu não sei. Eu não sei se eu vou mexer nisso já. Essa bike original, ela vem com os aro tudo descentralizado. É um defeito dessa bike aqui, a roda da frente é de trás do normal. Mas é isso. Estamos na rua já, e a parte pior do rolê é essa. Ir até lá. Aí depois é tranquilo. O câmbio dela é desconfortável, mas bem reguladinho anda bem. C hosted poränger. Testa dirigindo por aqui. Foi feia para aprender. Testa à praia é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a calçada mesmo que não tem lugar para andar na rua. Vamos lá. 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 Ai ai. Mais uma vez parou de marcar. Voltou. Vamos lá. Vamos lá. Ok Então essa aqui é a estação No lado direito aqui Pisa pra caminhada E onde eu tô o ciclismo Não é tão grande Vamos até o final e voltar A pista de caminhada Desce pra lá embaixo Mas a bike não E agora a gente volta No termômetro diz 14 graus Vamos ver no da bike Aqui no da bike diz 13,5 Tá frio O problema daqui é que tem muita criançada Muita gente Senão eles não respeitam o bike Pra variar Até os pedestres não respeitam Se não tivesse Seria mil vezes melhor Vou dar uma parada Pra ver se eu Se eu consigo arrumar isso aqui É galera Mexi em tudo aqui E ele não volta Não dá pra saber o que é Tem que arrancar isso aqui inteiro Fora e mexer Ver se você encontra o problema Se encontrar legal Se não Lascou Não marca mesmo Não vou mais perder tempo Com isso aqui não Vou andar Ai ai Vambora É galera não tá dando não Vai tá muito frio Tá muito frio Muito frio Minha perna Tá vermelha Ó Tá rosa o negócio A gente tá um frio Isso é louco Pronto galerinha Capa de vídeo feita Meu Mas é sério Vocês não tem noção Quanto frio tá Eu sei que Eu tô falando bastante nisso né Tipo assim Tá 13 graus Só que a sensação térmica A gente tá bem menos E E o vento na cara Nossa Tá congelando Tá congelando Minha voz nem tá saindo direito E tá 13 graus Só que é por causa do vento né Ai Água gelada Tomando também Ai que beleza Saúde Tá agradecendo Partiu mais um pouco É galera Vou abandonar esse rolê Não tá dando Vou parar Meu Deus Fui até onde eu aguentei Deixar um lugarzinho aqui Que encostar a bike Meu Sério Tipo assim Tá dando tudo Não dá mais pra andar Minha voz quase nem tá saindo O termômetro já baixou Pra 11 graus E Acho que o erro Foi ter vindo De shorts E camisa Normal Enfim Não dá mais pra andar O rolê foi encerrado Aqui a estação geralmente É lotada Ainda mais esse horário É 6 horas agora A hora que o pessoal Vem treinar Sai do trampo E vem pra cá Mas tá tudo vazio Ponta lógica Tá temperatura Dá uma olhada Não tem ninguém Ninguém Acabou de acender as luzes O pessoal vai até mais tarde Andando Correndo E não tem ninguém Então é isso Eu vou embora E fiquem aí no vídeo Acompanhem a volta Porque a volta agora É trânsito Se Deus quiser Vai dar tudo certo O pessoal perguntou muito Do farolzinho meu Nos vídeos Quando eu fiz Sobre ele E agora a gente vai ver Na rua sim Eu só uso ele piscando O dianteiro De trás sempre piscando E aí quando precisar iluminar Aí eu desligo O flash Ligo ele normal Mó trânsito Mó trânsito Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.